Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera vamos continuar com a nossa campanha aqui Eu deveria cuidar disso aqui, mas é, não, whatever, não vou fazer isso não Você na verdade venha me ajudar a atacar outros russos, russos Alguém morreu ali, de alguma forma, por algum motivo, que Deus o tenha Quem me ajuda? Brandenburg Ei! Como se você está em outra guerra? Como se você está em outra guerra? Sou Brandenburg mesmo, meu brother Ô, Burgundy, come on, mano Tudo bem, sua hora vai chegar, Burgundy, essa é a verdade, sua hora vai chegar E você? Tá, ok, eu vou usar mais 10 favores e atacar a russia Na verdade, talvez eu nem preciso, na verdade eu nem preciso mesmo 95k de exército Qual tech? Tech 16 Pera, você está sem artilharia? É uma impressão minha? Cara, a russia não tem artilharia, uau Ok, você também já terminou Deixa eu usar esses navios aqui, vai ser mais rápido Deixa eu usar esse cara de volta, deixa eu ver como é que está com o Brabant Ei, Brabant Você já gosta de mim? É isso, meu querido, boa Ah, é, é disso que nós estamos falando Mas eu ainda estou perdendo o Imperial Authority Eu ainda estou, estou, 012 Para cá antes que minha capital caia Malditos zumbis que aparecem do nada Eu quero taxar o... Não, me dá os pontos aí, vai Deixa eu resetar minha conversão de cultura Antes que eu esqueça Perfeito Vamos estocando os pontos aí Cara, eu estou gastando muita grana com essas coisas Vamos, guys Mais 316 de grana Celécia, não Celécia, você não me interessa Vou ter Nantais também Vamos ver se eu posso Por que não, certo? Ok, ok, ok Perfeito Pera, onde eu vou ter essa rebelião? Aqui? Não vou ter não Me recuso a ter aquela rebelião, né? Nem que isso me custe absolutismo Mas eu não quero mexer com o Flá Vamos declarar essa guerra de uma vez por todas Antes que a Rússia arrume mais amiguinhos aqui Então Vamos declarar essa guerra Com as cornetas O primeiro forte que eu vou derrubar É esse forte aqui Esse forte está sendo um forte nível 3 Como esperado Você vem pra cá Não, você vem pra cá Esse forte aqui é um forte nível 2 Quer saber? Não, eu vou manter vocês dois juntos Pra caso a Rússia resolva vir dar reinforcement aqui Você tem quanto de Siege? Um? Você tem um? Eu não tenho ninguém que tem mais Siege que isso, não? Um cara com dois Siege é você E aqui eu quero esse cara aqui Pronto Perfeito E aqui eu quero o cara que sobrou Que é o Akin Perfeito Ok, é isso César Militar da Silêncio? Não Deveria ter entregado Deveria ter entregue Deveria ter entregue Ô Boêmia É... Eu tinha que ter feito alguma coisa que eu tô me esquecendo Mas whatever Agora já foi Eu preciso de soldados aqui também Pelo menos 3 Pronto Vai assim Vou colocar todos os meus vassalos Siege Mold Calma Ajudem Muita coisa pra se fazer Siege aqui Preciso da ajuda de vocês Outra coisa que eu deveria ter feito Seria os mercenários pra fazer Carpet Siege Eu tenho espaço pra isso? Eu tenho espaço? Ok Então vamos fazer 10 mercenários aqui Pra fazer Carpet Siege Rapidinho Me apaixonei pelo Victoria 2 Quando vi a série do Aka com o Japão Aquela série lá foi bacana Aquela série foi muito divertida Olha o exército do Autodurps E olha E olha as rebeliões passando o carro aqui Da hora O exército já não tem grana Não Definitivamente não tem Nunca teve, né? Cara Ó Ó Olha só Não teve guerra nenhuma, tá? E a Rússia Ela já começou com entusiasmo médio Tá vendo? Relativo Strange of Alliance Menos 19 Tem 97k de infantaria Só eu e minha aliança Só eu e minha aliança Não chamei aliado nenhum Tem 457k de infantaria Fora os quais 100k de cavalaria E 200k de artilharia Então O cara O cara vê a A tropa Rússia Chegando aqui Os caras já tremem Entendeu? Os caras já falam Pelo amor de Deus Não faz isso Desculpa A tropa Rússia Não A tropa Francesa Sorry Ok Ok Suécia já tá fazendo Mais um líder militar me deixou Quem foi? Provavelmente um dos bons O seu líder militar me deixou Ok Deixa eu rolar um O último cara que falou no chat Foi o senhor Pedro Então o senhor Pedro É você Pum Perfeito Ah Meu Deus Você é muito fraco Credo Incluência Mas eu não vou rolar de novo não Vou manter assim Vamos pra cá Ah Em particular Eu não preciso exatamente Dessas Coisas aqui Apesar de que isso fosse bom pegar Eu preciso das minhas techs Minhas techs seria interessante Mas por enquanto não Não Um volto gigantesco É isso Vamos derrubar esses fortes aqui Depois a gente sai fazendo carpet siege Franceses contra o mundo Mar de soldados Verdadeiro Napoleão Falei pros caras Ó É o seguinte Eu sou Imperador da porra toda aqui Os caras falaram Desculpa Tá certo Você é meu Dois de menos Menos do pau Alguém cuida daquilo lá Vai Pra deburgo Não vira reformado Cara De boa Cuida daquilo lá Você consegue Não é tão difícil Ó o God Alguém tem que cuidar Daquilo ali também Acho que ir por barco Vai ser mais rápido Que atravessar meio mundo aqui Mano Mano É É Pra cá Fora que depois eu tenho que cuidar Ah, Castela cuidou disso aqui pra mim? Thank you, Castela Dois de separatistas Uou Esqueci desses caras aqui Ok Já eu cuide de vocês também É isso Por isso que esses fortes caiam Pra que eu consiga fazer Carpet City Isso é verdade Bom guys Thank you Sério que Você resolveu vir pra cima de mim? Já era, né? Um forte aqui É isso Esse forte aqui Tem que ir lá cuidar É Deu ruim aqui, né? O famoso deu ruim Você caiu aqui também Perfeito Tem algum outro forte? Vamos lá na frente Vamos lá Cuidado Ransha Grana Perfeito Vai fazer Big Blue Blob? Não Big Blue Blob Você tem que conquistar Um monte de coisa Antes de 1500 As colônias não decepcionam Nesse ponto Sonham de melhorarem Aí delas Em que ponto Rodrigo? Não entendi Mas tem um pouco De realismo nisso Você tem dificuldade De enviar suas tropas Através dos oceanos Normalmente As colônias Que não enviam Tropas Através dos oceanos É porque elas Não tem navios Geralmente é assim Esse nome é tacana aqui Sacanagem Mais 500 Conto aqui Dos caras Ok Eu cliquei em ok E não vi onde foi Aquela rebelião Deveria ter olhado Pretenders Pretenders Não é legal Pretenders Não é legal Esperando Perfeito Se ganhar contra a rush Aqui vai ser bem rápido Ele já tá em low entusiasmo O cara já não Não quer ganhar Comigo de jeito nenhum Deixa eu só manter O olho nisso aqui Isso aqui Tá Pera 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cadê o outro eleitor? Algum eleitor Foi engolido O que que rolou? Boêmia, né? Hey, Boêmia Come on, man Você não vai retornar Um lá O território Isso aqui é da Silécia, né? Ok, mas a Silécia já existe Então Você não tem tanto problema Você Turingen Turingen Isso aqui é quem? Saxões Saxões ainda existem Também não é tanto problema Munster Com E aqui Com É Cleaves Eu acho Você Você deveria retornar Isso aqui Retorna isso aqui Por favor Tem O cara só engoliu Colou Só Só colou Ok Eu sou aliado com quem? Por que que tá faltando Um eleitor? Isso é bem estranho Com Burgundrie Burgundrie é eleitor Certo? Ele é eleitor Perfeito Quem mais? Lid Castil Oldenburg Brandenburg Acho que não reconhece Eu só Ah! O senhor Sopar Ferreira? O senhor está só com o Pedro Agora Por que o senhor Está só com o Pedro Agora? Cara Quem saiu daqui Dos eleitores? Alsace Suíça Oldenburg Lid Salzburg Brandenburg Deixa eu achar aqui Galera Já volto um segundo Ok Galera Deu eleitorado aqui Para o Nassau Só para Não ficar perdendo Tanto ponto aqui De autoridade imperial É isso Ele me ama Mas nem tanto O cara vota em mim Mas não por muito Ele quer votar na Boêmia Por algum motivo Ninguém vota na Boêmia Vou perder a autonomia O claro vai ganhar 15 lealdades Os burgueses vão perder 15 lealdades O que não é bom O claro vai perder lealdade Perder influência Claro Eu posso te dar dinheiro Para você ficar feliz? Não, não posso Ah! Eu não quero perder o O pau Whatever Ali Ah! Mas perder 15 com os burgueses É terrível Não, é isso aqui mesmo Ok Perfeito Deixa eu continuar O carpet siege Aqui Ok Perfeito Enquanto os fortes caem Camando fortes Camando, camando, camando Acho que mais um forte Que caiu Perfeito Tem algum outro forte I don't think so Então Você na verdade Luta com esse cara aqui E você luta com esse cara aqui Eventualmente nós vamos ter problemas Com esses rebeldes aí Então já vamos cuidar disso Ah! É o meu nome exatamente Rodrigo Vamos lá Ok Perfeito 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 Quanto faz Evento inútil Os eventos não adicionam em nada Ahm Cara A Suécia é tão inútil Que ela Tá tendo umas batalhas não legais aqui Que ela não faz Se nem onde ela precisa Tanto que ela é inútil Ahm Inclusive O Suécia É o seguinte Se defende Cara Vai se defender Você tem 32 caras de regimentos Você tá tendo Zilhões de rebeliões ali Te invadindo Por que Por que raios Ela não se defende Fala pra mim galera Meu Deus Minha cadeira tá super barulhenta Eles zoaram eles Por que raios A Suécia Não consegue Se defender Meu overextend foi pra 1% Isso é ótimo Ahm Falando em 1% Vocês estão aqui né Ok Vocês por favor Venham Como vocês vão andar até lá Não, não, não Pelo amor de Deus Não façam isso Não vão andando até lá Ahm Venha Vamos pra cá Deixa eu numerar esses caras aqui Pra não perder eles E é isso Ok Vou ganhar um claim em algum lugar Em alguns anos eu tenho que conquistar uma província Nem sei que província era GALIC Ok Em teoria eu tenho que conquistar aquilo ali Ok Ué Ué Eu não tinha ganho um claim aqui Vai dar merda Com certeza Assim Absoluta certeza que vai dar merda Riga Isso aqui Isso aqui Isso aqui De capital deles quietos Pronto Pronto Isso é tudo que em teoria eu preciso O resto é Simplesmente De fato adicionar territórios Deixa eu olhar uma coisa Isso aqui é considerado Europa Perfeito Ok Um tratado de paz com a Russia Pode ser algo desse tipo aqui Pronto É isso Russia 99% Vai Tá quase lá Contorna a capital Eu não quero que eles mudem a capital Prefiro que ela fique ali Fica mais fácil pra eu fazer sigil Rodrigo É de propósito Vai um pouco além Acho que é o primeiro nome dele What? Ok Vocês por favor recuem Vamos Ficar próximo Dos outros Aqui Provavelmente nós vamos Numa guerra com eles de novo Brandenburgo Tá me mandando Outro Royal Marish Outro? Assim Já pode parar Brandenburgo Tá legal já Quantos pontos Eu vou gastar aqui? 343 Quantos pontos eu tenho? É Não tenho o suficiente Ok Continuar meu Carpet Siege aqui Tranquilo Ah Rush 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 Não deu nem graça Praticamente Carpet Siege Foi isso Maca Tem não Tem não O resto é tudo É É tudo dos Outro derps Aqui Tem corda grande Horda não Cara Os otomanos de fato Estão Sei lá Os otomanos são loucos Deixa eu conseguir Spy Network aqui Eu tô com 70 De Spy Network Em você Deixa eu usar isso Quero Tangers Quero Isso aqui Pra mim Tá ótimo Deixa eu começar Spy Networks Aqui em você Também Eventualmente Eu vou precisar E Eu tive mais uma Rebellião E eu cliquei em Ok de novo Né Deve ter olhado Onde foi Aparentemente Eu não tenho a mínima ideia Onde foi Tem que vir Ah obrigado Castela Castela tá cuidando Das rebeliões Pra mim Esse é o lado Bom de ter Minions Também Os Minions Costumam Costumam cuidar Das rebeliões Sério que eu não tenho Não um diplomata Não sei Voltar esse cara Tô melhorando Minha relação Com o Aragão E construindo Spy Network nele Faz sentido Ok Esses caras Já se entregam Pra mim Tá ótimo É isso aí mesmo Rush Rush É isso aí mesmo Rush Passar bem Bom Perfeito Cores Vou precisar De cores Muito caras Essas coisas E eu ainda Clico Porque Raio de motivo Não tá Com Overextend Ordenado Overextend Gastei ponto A toa Ali Maravilhoso Eu preciso Seria bem Interessante Vocês iam pra cá Pra gente fazer Carpet siege Seria bem interessante Eu ajudar A Suécia Aqui Porque eles estão Passando por maus lençóis Mas eu não tô vendo Nenhum Talvez com esse exército Eu já Consiga E tem você Também Eu vou olhando Acho que não vai ser Nem necessário Ah Autodurps Não é mais um rival Válido Que coisa Quem é meu rival Válido Então Não tenho Ok Deixa eu ver Isso aqui É De fato Não tem Não tem O que fazer Eu devo Estar com Embargo Nesses caras Deixa eu tirar Revoke Embargo Perfeito Ok Galera É o seguinte Tá Vou encerrar mais Esse episódio Modern Russia Não foi nem de perto Um desafio De verdade Meu nome é O Aker Como assim Foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau